O Conectados em Cristo tem como objetivo hoje orar pela nossa comunhão, pela nossa vida pessoal. Temos dificuldades? Temos sim. No entanto, meus amigos, sabe o que é o mais lindo? O mais lindo é saber que Deus, através do Espírito Santo, nos motiva a cada dia a buscá-lo. Por quê? Porque com Cristo somos mais que vencedores. Olha só o que diz a Palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 21, verso 7. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Vale a pena termos contato com Deus diário, pois é através desse contato que nos tornaremos vencedores. O desafio é fazer com que você busque a Deus diariamente através do estudo da Palavra, através da oração, pelo qual nós sempre estamos fazendo. Vamos falar com Deus e pedir a Deus essa força de vontade para buscá-lo? Santo Deus, a nossa vida pessoal, ela depende completamente de Ti. Por favor, nos dê a força de vontade para acordarmos cedo e abrir a Sua Palavra e buscar em Sua Palavra a verdade que tanto necessitamos. Precisamos ter essa vontade de procurar fazer aquilo que é certo, procurar aquilo que está na Palavra, conhecer mais a Palavra, examinar mais a Palavra. Senhor, a nossa vida pessoal, a nossa comunhão contigo precisa melhorar. Sendo assim, obrigado, porque uma vez que buscamos a Ti, somos vencedores. Essa é a promessa e queremos receber, Senhor, esta recompensa que o Senhor tanto prometeu. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.